Na Bahia, Flávia Pavanelli surge com biquíni branco e exibe corpo escultural. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A influenciadora Flávia Pavanelli agitou a web ao compartilhar em suas redes sociais cliques da sua viagem a Trancoso na Bahia. Nos registros, ela apareceu com um biquíni branco de amarrações e camisa branca exibindo seu corpo escultural na bela paisagem. Nos comentários, a gata foi elogiada. A beleza dela é de outro mundo, comentou uma admiradora. Que mulherão, disse outro fã. Essa mulher é muito gata, disparou outro seguidor. O que vocês acharam das fotos postadas por Flávia Pavanelli e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigada.